Fala galera, sejam bem-vindos no meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês Dessa vez, vamos aqui de... Esqueci o nome dela, mano The Artist E vamos aqui com essa build, tá bom? Já a gente não precisa de essa E vamos aqui com essa build que basicamente são os 3 perks dela Eu vou fazer a Adept Artista, fechou então? Que conseguiu esses 3 perks dela, eu tenho que usar os 3 perks do Killer e fazer um Double Piper na partida, velho Então, tá nice demais, velho Green Embrace Basicamente esse perkzinho, quando eu consigo um gancho em cada um dos survivors da partida Ou seja, 4 ganchos, um gancho em cada Eu consigo bloquear todos os geradores por 40 segundos Então é muito bom, ainda vejo a hora da obsessão por 5 segundos Então esse perk é muito bom pra você ter uma respirada na partida, é forte demais, velho Surge Hook Basicamente esse é um dos perks mais fortes do jogo já Ele lançou há pouco tempo e já, meu Deus do céu, é muito bom Basicamente quando você engancha um gancho branco O gerador mais avançado regride 15% É como se fosse um Pop Goes the Weasel, né? Só que só de você enganchar, né? No caso não são 25%, mas é muito forte esse perkzinho, velho Porque você já pode, inclusive o gerador o cara vai tocar Você já pode combar com um Pop, que inclusive na segunda partida eu fiz isso Dou mais detalhes depois, fechou? Então esse perk é muito bom E aqui vamos com o Rex Pantimento Basicamente esse perkzinho aqui tem muitas funções Só que a principal função dela é quando eu pego uma stack Os geradores demoram 30% pra fazer Então fica 30% mais lerdo os geradores É muito forte No segundo stack fica 30% mais lerda a cura No terceiro o recovery, que é quando o cara tá no chão No quarto demora mais pra abrir a porta E no quinto todos os totens bloqueiam Só que isso é muito difícil de acontecer Porém, o verdadeiro forte desse perk é a primeira stack É o que importa de verdade, é muito forte, velho Aqui vamos com o Garden of Hot Basicamente esse é o melhor addon dela Quando o survival se repele dos corvos Ele fica exposto por 4 segundos Então é muito bom Eu beito o cara, eu espero ele se repelir E aí quando ele se repelir, bum Ele vai ficar exposto e cai num hit só Isso aconteceu várias vezes nas partidas Muito bom esse addonzinho, você tá maluco E esse addonzinho aqui é pros corvos ficarem mais tempo no ar Pra conseguir um mindgame e tal O corvo ficar ali mais tempo pra conseguir tacar no cara Então é muito bom esse addonzinho também Eu fui com ele, velho Então o nosso intuito é esse Vamos na primeira partida com os 3 perks dela Pra gente fazer o adept dela Que é uma conquista da Steam aí Que eu tenho que pegar um double pip com as 3 perks dela E na segunda vamos com a melhor build Que eu considero a melhor build pra ela Segunda partida então tá com uma outra build aí Bem diferenciada Vocês vão gostar demais Que tem a ver com os perks dela também, mano Eu sou o Soulsasoul E bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá, velho Nosso bonequinho de neve aqui bonitinho Cara, cara, fofo, velho Vambora, família Vamos já começar a usar os corvinhos então Tá com lá Tá com lá Tá com lá Bora lá, ó Perfeito Ele acertei os dois geradores que eles realmente estavam Nice Demais, mano Agora assim que o cara tirar o bagulho Ele vai tá exposto Ele vai cair Tipo, não, tá exposto Ela vai ter que dropar essa parte Vou dar a volta Pulou Haha, nice É pouco tempo Eu tinha esquecido disso Ok, vamos voltar pra lá então Deixa ela machucada Já tá com a bagulha lá Eu vi que tinham três pessoas pra cá, né Além dela que tava ali Vou dar a volta por aqui Beleza Vou dar a volta Haha, ok Ela não Ela preferiu dropar a parte do que repelir o negócio Ok, mano Tá cá ali Nossa Isso foi muito close, família Isso foi muito quase, velho A outra menina veio pra cá Achei que ela ia ter voltado no geral Mas nem voltou Ok, vamos dar um hitzão nela então Perfeito Bora aqui, bora, família Vamos ver o que ela vai fazer Vou botar um bagulhinho aqui Ela vai pular, ela morre Ela deu um dead hard perfeito Jogou demais ela aqui, velho Jogou muito bem Ela jogou mal Mas depois ela fez certo, velho Vamos ver o que ela vai fazer Ela só realmente tacou Beleza Só dar a volta por aqui Acho que ela não pega não GG, mano Já conseguimos aqui a downzinha dela Vambora A gente botou pressão, né Deu três hits E conseguimos agora dar o quarto hit Derrubando um cara Vambora Só que geral já se curou Provavelmente por um boom totem Eu não reparei se botaram Mas provavelmente botaram, mano O boom totem Tá muito forte Uma das coisas mais fortes Só ver o boom totem, velho Complicado Ok Só que ele era o mais avançado Vou tacar uns corvinhos pra cá Que pode ter gente pra aqui Geraldo que eu vou tacando Vamos ver Não, pelo visto não Ela já tá vindo aqui salvar direto Ela vai salvar Ok, velho Eu vou bater na feng então Nossa Dá pra ter batido na feng, velho Meu Deus do céu Aí é triste, mano Droga, velho Ok, quebra essa porta aqui então Que ela acalteira essa janela, né Velho Ela vai subir aqui Provavelmente sim Mas eu nem vou atrás dela, não Eu só vou descer Não vou subir ali, não Porque essa main build aqui É muito forte, velho Então nem vale a pena Só vou quebrar aqui agora Nice, meu irmão Tem uns caras pra cá Não, achei que ia ter Mas nem tem Os caras tão segurando ali em cima Essa main build aqui Eu só vou desistir dela, mano Não tem o que fazer, velho Deu música de chase Deve ser um cara que tava ali em cima Provavelmente, velho Taca ele ali Vamos ver Tá, realmente O cara voltou pra lá, velho Acabar o jenão Vai acabar, lindo Vamos ver o que ela vai fazer Conseguiu o hit nela Perfeito, velho Ela pulou de volta Nice demais Acho que nenhum dead hard Salva ela aqui Ok, então Ela tentou me dar o sushi, né O clássico sushi, né, mano Pelo visto lá não tinha dead hard Perfeito, velho Ok Vou tacar um bagulho lá Um bagulho lá E um bagulho lá Vamos ver Se tem alguém pra lá Mano, é muito boa essa aqui Ele é pra localização Não Não foi ninguém, velho Ok, mano Ok, ok Tô com duas stacks Do nosso perkzão Logo, logo a gente vai conseguir Bloquear todos os geradores Velho, tá Um pra cá O próximo jeito que eu ia olhar Era esse aqui mesmo Ok, ela vai lá salvar o cara Independente Vamos ver Não, ela não vai salvar não Na real Eu quero bigulhar ela, velho Vou dar a volta por aqui Ela foi reta, ok Ok, eu vou subir aqui então A gente bigulha ela Bora aqui, bora Nice Não vou conseguir esse hit Ok, velho Eu tenho que quebrar essa palha Ela é muito forte, velho Ela só vai reta Ela só vai realmente reta Nice, ela foi retaço Ela vai se repelir Ela vai se repelir E vai cair, velho Olha que perfeito Repelida Lau Caiu Lindo, velho Ninguém espera por isso Mano O cara só quer sair logo Dos corvos, tá ligado Daí, Lau Toma ele uma na cara Muito bom Vambora, família Beleza Explode mais um gerador Tá, aquele lá Opa, tudo bom Aquele lá já tava bem longe Tá, eu tenho um trigem pra cá, velho Acho que eu posso ficar por aqui, velho Não sei Talvez, mano Ó, aqui ela entrou no armário Talvez pra lanterna Não sei É, deve ter lanterna Ela vai salvar a lanterna ali Mas, né Vamos pegar pra arriscar, né Vai que não tem lanterna Não Ah, DS Nossa Eu jurava que era lanterna Nem sonhava dessa mina ter DS, velho Lembrava nem que era ela que tava no gancho, mano What the hell, velho Nem precisava ter usado DS nela Mas ok, né Vamos embora Ok, achei que ela ia ficar ali Aqui tem uma pallet Nossa, tem uma pallet muito boa, inclusive Meu Deus do céu Vou dar a volta por aqui Toma um hit aí, miguinha Beleza Ela dropou a pallet no desespero E aqui ela cai Só apertei W Deu bom, velho Na ex-família Agora eu vou tacar um bagulhinho lá Que eu sei que eles vão estar ali Viu Já acertei o cara Será que ela vai continuar no gerador? Ou ela vai se repelir? Não derrite ninguém Então ela só saiu do gerador Tá, isso é bom Expulsar esses caras de gem Porque senão não dá, né, meu irmão? Beleza Tavam os dois aqui, mano Cê é louco, velho Vambora, taca ali Ah, eles vazaram, eles vazaram Assim que explodiu, eles vazaram Tá, beleza, beleza Vambora Vambora, vambora Tá, a Maggie veio pra cá Eu vou dar a volta por aqui Porque ela pode só ir reto, velho Eu não quero que ela vá embora, exatamente Vou bergulhar ela Aí, perfeito, velho Agora eu vou dar um hitzão nela aqui Vamos ver o que ela vai fazer Não deu Ih, ela vai se repelir Ela vai se repelir Então cai aí É muito boa essa estratégia Tipo, tu fica tentando É, tu tá Tu begulha o cara Aí tu fica pertinho dele Tentando acertar com um corvo Como se você estivesse Querendo muito acertar E aí você vai E mata o cara, velho Toma aí, miguinha Beleza Só dropou Não quis nem saber Conseguimos hit nela Daí o cara acha Que você quer acertar o corvo nele E se repele Assim que ele se repele Lá, tu mata ele Begulhar ela aqui Beleza Vamos dar a volta por aqui Vou dar uma espiradola Vamos ver o que ela vai fazer Ela foi pra lá, ok Beleza Aqui eu só vou tirar as opções dela E GG Tá ligado, mano Beleza Agora ela vai pra segunda dela, mano Gente, tão voando Então a gente precisa tirar alguém do game Logo, logo E ela vai ser a que eu vou tirar do game Provavelmente, velho Ok, o gente tava bloqueado Então eu não vou tomar nenhum game por agora É, mas agora já desbloqueou, né Então pode ser que eu tome Vamos ver Ok, o cara tava realmente aqui Tá quase acabando esse game Tá muito avançado, velho Mas aí eu consegui voltar ali bastante até Por causa do gancho, né Que eu botei no gancho branco, mano Ok, aquela mina foi salva A gente tem que ir lá, velho A gente precisa vir aqui, mano Bora que bora, bora que bora Bora que bora, bora que bora Eu vou tunelar ela Que ela vai sair do game Ela já usou o DS dela Então eu vou tirá-la do game agora Beleza Perfeito, mano Agora vamos vir aqui Mergulho o cara Agora pega na moral Só se tiver outro pra salvar Ela não consegue salvar, não Perfeito, família Vambora, vambora Vou matar ela no gancho branco mesmo, velho Porque eu vou explodir o gerador, velho Senão eles vão acabar Exatamente, tamo os dois aqui, ó Eles iam acabar, ó Tá vendo? Ia acabar, velho Ainda bem que eu botei no gancho branco Mas que eu tenha sacrificado um gancho branco, né Foi bom eu ter botado ali pra voltar o bagulho Ok, agora eu vou voltar Não vou nela Não faz sentido ir nela Taca ali aqui, tá Beleza Meu Deus do céu, engane Chuta essa pemba aqui, velho Agora tiramos o cara da partida, mano Tá lá, não tem ninguém Aqui eu tenho um quadrigem bom, velho Eu posso ficar por aqui, mano Eu patrulhando com os corvos, tá ligado? Vamos ver Não, ninguém pra lá A Meg tá Tá, eu posso dar cheese nela aqui Porque aqui é onde estavam meus geradores, né Então tá suave, mano Vamos ver o que ela vai fazer Ela desceu, balance land Ela tem balance land Nossa, que sorte ela ter balance land, hein, mano Meu Deus, velho Sorte pra ela que eu digo Beleza Consegui bigulhar ela Ela pula, não pula Eu tenho que quebrar essa palha aqui Ela é muito forte, velho Será que ela pula? Não, não pulou Ela vai se repelir, velho Ela vai se repelir? Ih, se repeliu Então toma aí Muito bom, família Eu tomei o gerador Porém, já consigo derrubar essa mina aqui, velho Meu Deus do céu Tá Eu não acho que tem um gen avançado agora Além daquele ali do meio Eles estavam focando muito naquele Então eu acho que a gente tá suave Vamos explodir Ó, eles tão pra lá, exatamente Eu acho que eles colaram agora naquele gen Então tamo suave por enquanto Taca ele ali Não tem ninguém pra lá, velho Acho que eles só podem ter desviado também, né Porque também não é tão difícil desviar disso Agora um cara correu pra cá, velho Vamos atrás dele, mano Vamos ver Tá, ela foi reta Eu vou tirar esse boom totten daqui E não faz mais sentido eu ir nessa mina Ela foi muito pra longe Então Vamos só tacar um corvinho ali Que eu sei que eles provavelmente vão salvar Ou ela vai ficar no gen Ah, ela salvou Já consigo bigulhar o cara, beleza Ela vai correr reto Pra esquerda, provavelmente Não consegui derrubar ela, mano Triste vida, velho Isso foi muito close, mano Mas ok Vai, chuta essa pamba aqui Beleza, mano Caralho, velho Essa aqui tá tensa, hein, mano Só o gen rush, fiote Tá, pra lá não tá avançado Provavelmente ela salvou E voltou pra aquele gen Então já vou botar o bagulho lá Hum, ela pode ter desviado Não sei, velho É, ela realmente voltou pra cá Ela desviou do bagulho Ok, tava as duas ali já Já bigulha Beleza, consegui bigulhar ela Nice Ela só vai reto, pode crer Vamos ver o que ela vai fazer Consegui o hit nela Perfeito, velho A outra tá bem longe do gerador Então eu posso cometer essa chase aqui Vamos ver se eu consigo derrubar ela Consigo, velho Perfeito, mano Bora aqui, bora Bora aqui, bora Eu acredito que o gen eu não tome Então por enquanto estamos suave Vamos só pegar ela aqui Que a outra tinha vindo pra cá Então não vão ter pelo menos duas De fazer no gen Não vai ter, tá ligado Beleza, eu queria muito botar Naquele gancho branco lá Mas eu não chego naquele gancho Então vamos só Enganchar ela aqui mesmo, velho Triste vida Vambora, vambora, vambora Beleza Taca ali o bagulho lá Taca ali o bagulho lá E vou tacar dois lá, velho Vamos ver Tá Eles estão desviando Eu tenho certeza que ela tá lá Eles estão desviando, velho Isso é bem óbvio, mano Quer ver que ela vai tá aqui Avançando não Ó Ó o gen quase acabando Olha o gen quase acabando Família Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Ainda bem que eu não tô me baseando Muito no covo Eu sei que eles estão desviando, velho Eu sabia que, gente Ok Ela tem balance land Ela só vai embora Se a outra acabar Ela vai ter que fazer o bagulho Exatamente, velho Não tem o que fazer, mano Ok Achei que a parede já tá aqui Mas nem tá Pulou Beleza Botar um bagulho aqui Ok Beitamos ela Perfeito Ela já vai morrer agora A gente já consegue matar ela, velho Só que eu acho que eles acabam Aquele gen agora, viu, mano Não tenho certeza Mas eu acho que eles acabam A não ser que eu consiga enganchar ele Naquele gancho Há tempo Mas acho que eles acabam, velho Eles devem ter voado Pra aquele gerador lá Vamos ver Meu Deus do céu Não acabaram Não acabaram Consegui evitar Mas deve tá quase acabando, velho Deve tá quase acabando, mano Deve tá muito avançado, velho Aqui, eu vou fazer aquele bait lá Que eu tava falando Ó o bait que eu tava falando Tá vendo? Caiu Meu Deus do céu Vambora Pega essa mina aqui, velho Caralho A gente salvou o gerador, família Conseguimos salvar Meu Deus do céu, velho Tava 9 e 9 A gente botou a tempo no gancho, velho Caralho Ok Consegui tirar ela do game, mano Meu Deus do céu, velho Chuta essa pamba aqui agora E a outra Ela foi pra esse lado aqui Será que ela volta e acaba? Vamos ver, velho Você tá maluco, família Olha o que eu achei aqui em cima Será que a mina tá aqui? Acho que não, velho Nice Fechadinho Agora é só ficar de olho nas portas, mano Taca um corvinho lá Nem preciso tacar aqui Porque eu já tenho visão daqui Beleza? Ela realmente tava lá Perfeito, família Vambora Tacar um bagulhinho lá Dá um hit nela Meu Deus do céu, cara Que satisfatório Eu venci uma partida contra a tryhard, mano Toma Achei que ela não ia ter deadhard Acabou o que ela tinha Mas a gente conseguiu Nossa senhora, velho Que partida tensa, mano Os perks dela são muito bons, velho Os perks dela ajudam muito, mano Esse aqui é o principal Engancha, velho Só por causa desse perk eu venci, velho Nossa senhora GGzão, família Double pip Então conseguimos ela Adepta Fiote Meu Deus do céu Fizemos tudo perfeito Faltou só dar mais hit Mais gancho Foi perfeito Cada um Três vezes no gancho, velho Lindo demais GGzão Conseguimos, cara Agora vamos com uma build melhor pra ela Uma build que vai funcionar muito bem Que eu acho que é uma das melhores builds pra ela Vambora, vambora E pra essa segunda partida Vamos aqui com essa build Que eu considero a build mais forte Pra ela atualmente Pode ter outras melhores Pode Eu não sou o dono da verdade Porém, cara Essa build funciona bem demais pra mim E ela é muito efetiva Se você consegue aplicar bem ela na partida Essa build consiste no Pop goes the weasel Que basicamente Quando eu engancho um survivor Esse perk ativa E eu tenho 45 segundos Pra chutar qualquer gerador E assim que eu chuto Esse gerador Ele regride 25% na hora É muito bom esse perkzinho, velho Comba muito bem com o do gancho Que eu expliquei no início do vídeo, né? E aqui com o Hexplay Família Basicamente Quando eu engancho um survivor Ele sofre do efeito desse perk E ele tem que Ele fica oblível Ele fica sem o meu raio de terror A partir do então Ele tem que tirar o totem Senão vai dar bosta pra ele Tá ligado? Ele tirando o totem Faz com que eu consiga Repor com o nosso pentimento Que também já foi explicado No início do vídeo Tá bom? Então Esse perk aí é só pra fazer Ele destruir em totem Pra eu poder ter totem Pra aplicar o pentimento Que é loucura Esse perk É muito bom, velho Bora pra segunda partida Ok, bora lá Bora lá, velho Ok, que eu mando um mapinha Da Huntress Esse mapa aqui é grande É meio complicado pra mim Mas vambora então, família Bora Que bora, velho Já taca ele aqui Ok Acertei aqui Quem que eu acertei, velho Dá, real Eu não consegui ver Quem que eu acertei Tá, pra cá não tem ninguém Pelo visto, velho Ah, não Tem sim, ó Foi só falar Tem um cara aqui sim, velho Vambora Beleza, amiguinha Ela vai voltar Ok Já dá-lhe hit aqui nela Vamos ver o que ela vai fazer, velho Ahn Tá Ela tem o Overcome Já deu pra ver Que ela tem esse perk Vamos ver o que ela vai fazer Ela vai voltar agora Consegui bigulhar ela Perfeito, velho Aqui ela fica meio na bosta Já acabaram o gerador, velho Droga Droga, velho Toma Aê, deu bom Vambora, família Mano, já foi um gerador, velho Você tá maluco, tá Consegui então Contrar aquele looping ali Aquele looping ali é doideira, velho De bom Ok, velho É, acabou que eu não botei em gancho branco, né Eu quis botar ela ali logo direto, velho Então Né, beleza Abençoaram o totem Nem vi onde é que foi Essa pembra desse totem Mas abençoaram É, eu tô com um brinquedinho Que meio que conté a abençoada Porque eles vão ser obrigados A destruir o totem, né, velho Então fica nice Nossa, não pegou ela Ok, já achei o bagulho então Beleza, velho Vamos dar um chutinho aqui Que já tá bem avançado Esse gerador aqui, mano Tá avançado até demais, filho Você tá maluco, mano Vamos voltar pra lá agora Que eles vão tá salvando ela Vou tacar um bagulhinho aqui Pra bigulhar ele, velho Vamos ver se já Exatamente, ó Né, já consegui bigulhar ela Perfeito Ela só vai reto, provavelmente Oi, é Vamos ver o que ela vai fazer Nossa, não consegui o hit Ah, aqui tá dropado, velho Ela preferiu não tirar Consegui o hitzão nela Beleza, agora eu vou pular aqui na moral Ela só ficou pra cá mesmo, beleza Vamos bigulhar ela aqui Que ela vai querer pular pallet, provavelmente Não, não quis pular pallet, ok Nossa, aqui Ela só foi reta Ah, aqui acho que ela se matou Não sei que ela consiga pegar Ela vai pegar Não, não pega, não Não pega, não Nice demais, velho Vambora, família Tá, esse gen aqui foi o que a Que a gente tava avançando, né Então tá só Só pegá-la aqui mesmo Beleza, agora sim Vamos botar num gancho branco Que eu sei que tem um aqui no meio Exatamente Vamos explodir Hum, droga Acabaram a tempo, velho Mas tudo bem Vamos explodir o gerador Esse aqui é o avançado Beleza Ninguém tocou nele de volta, então Que a gente tava realmente aqui Botar o bagulhinho aqui Begulha ela, perfeito Agora eu fiz que eu pular Não, eu vou realmente pular, então Que a gente abeita ela aqui E já consegue derrubar ela Lindo, família Vambora, velho Acabou, então Que eu não vou conseguir dar esse pop aqui Porque eu derrubei ela bem rápido, velho Mas é a vida, né, mano Só bota ela aqui no ganchinho Então, lindo Já vão ter salvo ela aqui Então já vou tacar o teu bagulho Parece que eles ficaram aqui Não, não ficaram Beleza, velho Meu Deus do céu, família A Maggie foi lá pra frente Vamos ver o que ela vai fazer Consegui pegar a Maggie Lindo demais, família Agora ela vai conseguir se bigulhar Provavelmente, né Vai, vai Vai, se conseguir hit nela Provavelmente que ela vai lá Aqui por trás, ó Exatamente, dead hard E nó today pra ela Vambora, família Lindo demais, velho Perfeito, mano Ali tem um gancho branco Porém, aqui também tem Então, vou botar aqui mesmo Que é o mais perto possível, né, mano Beleza Toma essa enganchadinha Os caras gritaram aqui em cima Beleza Eles vão tocar no gerador de novo E eu vou ter o papizão Então, eu vou voltar o gerador Quarenta por cento, meu irmão Espero que tenham tocado, né Vamos ver Tocaram, tocaram de novo Lindo Olha isso, mano Gente que tava quase acabando A gente conseguiu voltar Quarenta por cento dele, velho Lindo demais Vambora, família Assim que altera a gente rush, cara Meu Deus, velho Ok, taca nela Lindo demais Vamos ver Ela vai querer se desvencilhar Se desvencilhar agora do bagulho Conseguiu o tesão nela Não tô, não E ela, gente A gente só vai aplicar o negócio exposto Quando a gente realmente precisar Pulei Beitada, velho Agora, ela só foge com o Dead Hard Não, não Ah, não Consegui Nice Meu Deus Foi no limite do limite Caraca, foi muito no limite Deu bom demais, família A hitbox do Corp É um pouquinho maior Tá ligado Isso é bom demais, velho Isso é muito importante Porque É um bagulho muito fácil de desviar Tá ligado Difícil de acertar Então se a hitbox não for um pouco maior GG, velho Conseguiu no limite da hitbox Pegar ela, mano Explode o gerador de novo Vamos ver Realmente é esse aqui O mais avançado Eu não vou conseguir dar o pop nele Então a gente vai voltar Aquele ali Vai voltar nesse aqui, ó Ah, não Ninguém voltou nesse gerador aqui Interessante Interessante Até agora ninguém fez o rex brinquedinho, hein, mano Eles sabem que eu tô com pentimento Tá todo mundo sem raiz de terror Opa Salve, catizada Ó Meu Deus A mina caiu What the hell, velho Ok Que que foi isso, mano A mina deu um TP Tiraram agora Só porque eu falei Tiraram Agora eu vou vir repor esse rex aqui Beleza Já repus E a mina tá lá na frente, velho Vou tacar o bagulho lá Acho que ela viu que eu repus, né Consegui bigulhar ela Agora a gente vai ter total visão dela, mano Vambora Agora isso aqui vai complicar pra vocês caras, hein, mano Com menos um Conseguimos derrubar ela Lindo, família Lindo demais, velho Vambora, mano Cara, eu já teria tomado um monte de gerador Vocês viram O quão rápido o primeiro gerador foi, velho Vocês viram o quão rápido aquilo foi, mano E já conseguimos Fazer Eles só fizeram dois geradores por causa disso, mano Por causa da nossa build Muito bom, velho E agora tá 25% A mais de tempo pra poder fazer gerador, velho Só quero ver, mano Ok, agora vamos explodir o gerador Estava ali Se pá que ela vai tocar de novo E eu já vou dar o pop, velho Ela realmente tocou Perfeito, velho Ali ainda tem a parte Agora eu vou dar o pop 40% menos nesse gerador Hitzão não é ali Aqui ela cai Lindo, família Meu Deus do céu, velho Essa aqui tá conseguindo aplicar o poder direitinho, mano Nice demais E a build, meu Deus Essa build é doideiro Os caras desistiram da partida, mano Simplesmente desistiram da partida Não tem o que fazer, velho É muito boa essa build, mano Já salvou diretão Não quis nem saber Acho que ela realmente desistiu, mano Ok Acho que ela só desistiu mesmo, mano Não entendiu o que ela quis fazer aqui, velho Não tem DS nem nada Só salvou e se matou, velho Meu Deus do céu Ok Falou, ah, vai, miguinha Tenta fugir aí Eu vou me matar Cansei dessa partida Opa, salve, salve, ninha azada Tá com o hack do brinquedinho? Não tá vendo aqui não, filha? Ih, mané, agora Desistiu, família É isso Desistiu Desistiu demais, velho Acabou Toma aí É isso, cara Fazendo o survival Desistirem com a nova killer E dá-lhe e more nela Vambora Morezada, família Independente Não tem DS? Ah, não Tinha segurado Não tinha como ter DS GG, mano Toma aí Toma aí a thumb Not today, velho Vem por mim Essa bichinha é boa, hein, mano Essa Essa killer é boa demais, hein Meu Deus Parabéns, fiote Então é isso, gente Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Desse videozinho, mano Duas partidas Resistir eles aí Com a nova killer Primeiro Fizemos o adepto dela E agora Conseguimos Essa build É pra mim Uma das melhores dela, tá Porque Tem o Falei isso no início, né Não preciso falar de novo Fode, rapá Fala aí embaixo Nos comentários Que killer vocês querem Que eu traga Que eu vou estar trazendo aí Querem que eu Survival Deem dicas de build aí Que eu vou estar trazendo Vai ter muito vídeo aí Fechou, família? Fico por aqui Eu vou pedir pra você Avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? E eu vejo vocês Num próximo vídeo Um abraço It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I Feeling that I'm low